Vai. Ó, fica a parcerância, tá ligado? Bem aqui, ó. É bem aqui, ó. Fica assim, ó. Aí? É. Pra cima, caralho. Isso, garoto. Vai, agora eu dou. Agora eu certeza que eu dou. Vai. Eu dou, eu dou. Vai pra baixo, vai. Eu dou. Pera. Não, caralho. Sai. Fica aí embaixo, pô. Nossa, ali, velho. Vai não. Não. Pera, pera, pera. Vai, dá. Pra onde, pô? Vai, mano. Vamos, mano. Pera, pera, não vai. Não vai. Ah, fui. Tá é burro, pô. Tá é burro, pô. Essa mão tem bola, velho. Tá, a mão tem bola. Eu falei pra tu não rir, cê. Eu falei pra tu não rir, mano. Tu vai, pega e vai. Cara, me deu o busco pra... Vai, morre, porra. Eu falei pra tu não rir, e tu pega e vai, mano. Tem tal, velho. Tchau.